E finalmente, para aqueles que dizem nenhuma criatura humana pode representar a Deus, mas daí você pegar um texto de um contexto bem preciso e aplicá-lo para onde? É preciso tomar cuidado e se perguntar quando e por que Deus proibiu? Não, e se deixarás fúbito. Mesmo que a vida ouvinte não farás para ti, Mário, não despejarás fúbito. O contexto é isso. É um contexto de idolatria que está com ele. Ainda hoje está com ele. Nós não ignoramos as nossas imagens. Nós olhando para elas, tendo as suas mãos, guardando-as na nossa casa, ninguém se prostra diante delas e enxerga nelas a divindade de forma alguma. É uma finalidade catequérica. Por quê? Porque elas representam realidades sagradas. É uma finalidade catequérica. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer isso. Obrigado.